Lançado o novo plano agrícola e pecuário, com 156 bilhões de reais, o volume de recursos é quase 15% maior do que o do período anterior. E mais, há menos de um mês da Copa do Mundo, Força Nacional treina a última turma que estará à disposição para reforçar a segurança no Mundial. E veja também, em uma semana, mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E ainda, nesta edição do NBR Notícias. Atividades de conscientização em todo o país marcam a semana de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem quase 2 mil atividades acontecendo em todo o Brasil durante essa semana. São seminários, são palestras, são marchas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje foi lançado o plano agrícola e pecuário para 2014 e 2015. Mais de 156 bilhões de reais vão ser destinados aos produtores brasileiros. São cerca de 20 bilhões de reais a mais do que no período anterior. O novo plano entra em vigor no dia 1º de julho. O plano agrícola e pecuário 2014 e 2015, lançado nesta segunda-feira em Brasília, vai ter mais de 156 bilhões de reais em créditos para o agronegócio brasileiro. O que representa alta de 14,7% em relação à temporada passada. Do valor total, 112 bilhões de reais serão destinados a financiamentos de custeio e comercialização de produtos. Outros 44 bilhões de reais serão aplicados em programas de investimento do governo federal. O objetivo é tornar mais competitivo o agronegócio brasileiro, para assegurar o abastecimento do mercado interno e atender o mercado internacional. Entre as ações do plano agrícola e pecuário 2014 e 2015, os destaques são aumento de 10% no limite de financiamento de custeio por produtor para 1 milhão e 100 mil reais e na modalidade de comercialização passou para 2 milhões e 200 mil reais. Investimento em inovação tecnológica no campo, com o programa Inova Agro, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, uma alta de 70% em relação ao ano passado. Financiamento da compra de animais de engorda, em regime de confinamento para ampliar a oferta de carne pela pecuária de corte. Taxa média de juros anual do crédito rural de 6,5%, a partir da preservação de grande parte das taxas abaixo do aumento da inflação, na taxa Selic. Investimento de 16 bilhões e 700 milhões de reais no programa de apoio ao médio produtor rural. O valor é 26,5% maior que o da safra 2013-2014 e deve ser usado para financiar custeio, comercialização e investimento de médios produtores. O médio produtor é que precisa ter mais guarida por parte do governo federal. Nós ampliamos os recursos do Pronamp em 26%, passando para 16 bilhões de reais, tanto no custeio quanto na comercialização e principalmente também nos investimentos, porque o produtor é com taxas de juros de 4,5%, flexibilizando inclusive o acesso a esses créditos. O novo plano começa no dia 1º de julho e se estende até 30 de junho de 2015. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que neste período a safra alcance 200 milhões de toneladas de grãos, maior que a produção de 191 milhões de toneladas da safra vigente. Durante a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, a presidenta Dilma Rousseff repetiu uma promessa feita aos produtores rurais no ano passado, de que o governo brasileiro vai garantir todos os recursos necessários para a ampliação do agronegócio brasileiro. Nem que para isso tenha que investir mais que os 156 bilhões de reais anunciados nesta segunda-feira. Quero novamente reafirmar, se forem gastos, mais será garantido. Se o setor, como é o caso deste ano, for bem-sucedido na ampliação do seu gasto, do acesso ao crédito, nós garantiremos os pleitos restantes. É, e uma das prioridades do novo Plano Agrícola e Pecuário é o financiamento de máquinas. As taxas de juros para a compra de tratores e colheitadeiras, por exemplo, vão diminuir de 5,5% para 4,5%. A ideia é facilitar a compra dos equipamentos para aumentar a produção. Foi o que fez o senhor Írio, como você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. O gaúcho Írio Pós chegou em Brasília na década de 70 com seis irmãos. Na época, o pai dele vendeu tudo o que tinha no sul para comprar 300 hectares de terra aqui no centro-oeste. Hoje, são mais de 3 mil hectares de área plantada. Segundo o seu Írio, apesar da fazenda existir há três décadas, foram só nos últimos 15 anos que o empreendimento começou a ganhar força. E isso porque a tecnologia finalmente chegou até as plantações dele. E só chegou porque houve incentivo para a compra de máquinas, principalmente de irrigação. No sequeiro, você faz uma safra por ano, planta e colhe. E no irrigado, você chega a fazer duas e meia a três safras por ano. Então, gira e a rentabilidade é maior, é mais seguro, menos risco. Além dos quatro pivôs de irrigação, que garantem mais produtividade, a fazenda possui cerca de 20 máquinas para ajudar na plantação e na colheita. Todas elas compradas por meio de financiamento, com taxas diferenciadas. Muitas delas graças ao plano safra. Só no ano passado, o fazendeiro financiou 5 milhões de reais para a compra de maquinário, que não é barato. Só essa máquina, usada para a colheita, custa cerca de 700 mil reais. Todo ano você tem novidades, vai melhorando, vai vindo novas tecnologias. Então, você tem que investir para acompanhar. Se você não acompanhar, o mercado te engole, você fica para trás. Com os negócios indo tão bem, seu Irius solamenta o pai não ter visto a aposta que fez 30 anos atrás dar tão certo. Mas isso não impede que ele continue crescendo cada vez mais. A gente tem projeto para aumentar a capacidade de armazenagem, a área irrigada. Também a gente já tem outorgas para implantar mais sistema de irrigação. Isso tudo a gente depende de financiamento. E falando em plantio e colheita, agricultores de 10 municípios de Alagoas, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe vão receber o Garantia Safra. O benefício é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, voltado aos produtores que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. Os pagamentos vão ser realizados a partir deste mês, conforme o calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Em uma semana, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já recebeu mais de 4 milhões de inscrições. O número é quase 20% maior do que os inscritos no mesmo período do ano anterior. A nota do Enem é critério de acesso para universidades de todo o país, além de programas de ensino como o Ciências Sem Fronteiras. Este ano, as provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. E as inscrições podem ser feitas pelo portal do Enem até o dia 23 de maio. Mais de 2 milhões de famílias atualizaram a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O número representa quase 80% do público-alvo que estava há dois anos sem renovar os dados. Com a atualização, as famílias podem continuar a receber benefícios como o Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Essa atualização cadastral é um dos mecanismos de controle do Bolsa Família. Os beneficiários precisam informar, por exemplo, troca de endereços, aumento ou diminuição de renda e a localização da escola dos filhos para efeito de controle da frequência. Quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Carolina Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, quais são as famílias que precisam fazer essa atualização? Boa noite. Todas as famílias que não atualizam seus cadastros há mais de dois anos precisam comparecer até o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar o cadastro. A gente tem um grupo grande de famílias que fizeram a atualização no ano passado, em 2013, mas algumas deixaram de fazer. O que é que acontece? O que é que aconteceu com essas famílias que não fizeram a atualização em 2013? Quem perdeu o prazo da revisão cadastral de 2013 já teve o benefício cancelado, mas ainda assim pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade, solicitar a atualização do cadastro e verificar com o setor se ainda tem perfil para atendimento do programa. Caso tenha, poderá votar ao Bolsa Família. Aquelas famílias que precisam fazer essa atualização agora em 2014, como elas devem proceder? Elas devem se dirigir até o setor responsável pelo Bolsa Família e pelo cadastro único no seu município, levar o documento de todas as pessoas da sua família. O responsável pela família deve levar, obrigatoriamente, CPF ou título de leitor. A partir dessa atualização, ela pode ficar tranquila que o benefício dela será mantido e será pago continuamente. E essas famílias estão recebendo algum tipo de comunicado para fazer a atualização? Sim, a partir desse mês, 300 mil famílias já receberam a convocação para atualizar o cadastro até 19 de setembro deste ano. E por que é necessária essa atualização cadastral, coordenadora? É importante que o governo federal saiba exatamente como as famílias agora, qual é a situação das famílias. Então, qual é a composição dessa família, qual é a renda dessa família e assim reavaliar os benefícios e até mesmo poder conceder novos benefícios de acordo com a composição da família. Bem, obrigado então, Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelas informações. E os beneficiários do Bolsa Família que recebem essa convocação para fazer a atualização, devem comparecer, devem fazer a atualização cadastral, mesmo que não haja nenhuma mudança de endereço ou de tamanho da família ou na localização da escola dos filhos. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Começa hoje o período de defeso em 13 municípios dos estados do Acre e do Amazonas. Durante 30 dias, ficam vetadas a captura, transporte, armazenamento e a comercialização de peixes. Nesse período em que o tempo de proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem um seguro mensal. Normalmente, o benefício é pago entre 15 de novembro e 15 de março. O pagamento de uma parcela extra do seguro este ano veio em função das cheias dos rios da região. No programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a ampliação e modernização dos aeroportos brasileiros. São obras de construção de novos terminais de embarque e desembarque, de reforma de terminais existentes, ampliação de pistas e pátios para a movimentação das aeronaves. Nós estamos investindo R$ 7,3 bilhões na expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior deste país. O Brasil é um país enorme, que não pode depender apenas dos aeroportos nas capitais ou nas grandes cidades. Os aeroportos regionais vão descentralizar e facilitar o fluxo de passageiros. Assim, quem está longe dos grandes centros vai, progressivamente, poder pegar um avião a menos de 100 quilômetros de onde mora ou trabalha. A renda dos brasileiros aumentou e isso lhes permite viajar de avião. Muitos milhões de brasileiros, pela primeira vez, passaram a usar o avião como meio de transporte pelo país afora. Nesse período, 42 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média no Brasil. E assim, gente que antes não utilizava o avião, passou a poder frequentar os aeroportos. No dia 18 de maio de 1973, um crime chocou o Brasil. Na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a menina Araceli, de 8 anos de idade, foi sequestrada, violentada e morta. A data, então, foi escolhida como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para ajudar no combate a esses crimes, diversas ações de conscientização começaram no último domingo e vão até o fim da semana em todo o país. São quase 2 mil atividades. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Domingo no parque é assim, pura diversão para a criançada. Mas esse foi um dia diferente, de levar aos pais e a toda a sociedade a importância de combater os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi o início da mobilização nacional Proteja Brasil. Essa atividade de hoje é exatamente nessa direção do quanto que a gente precisa de conscientizar a população, conscientizar, inclusive, as vítimas dos seus direitos e garantir um atendimento, um atendimento de qualidade. A conscientização, ela deve ser feita todos os dias, né? Como pedagoga, trabalho numa cidade do entorno e praticamente toda semana eu escuto relatos de abuso contra crianças e adolescentes. Principalmente feito por aquelas pessoas que mais deviam confiar, né? Que são os pais, os tios, os padrastos, as madrastas. Até o fim dessa semana estão previstas diversas ações de mobilização como essa em todo o país. São caminhadas, carreatas e outros atos públicos para conscientizar a população sobre a importância de proteger as crianças e adolescentes contra a violência sexual. Tem quase 2 mil atividades acontecendo em todo o Brasil durante essa semana. São seminários, são palestras, são marchas, né? E cada cidade adaptou, de acordo com a sua realidade, a forma de expressar a sua adesão a esse movimento. E com a proximidade de grandes eventos internacionais aqui no Brasil, a atenção deve ser redobrada de acordo com essa psicóloga. A gente está prestes a receber grandes eventos aí, né? De Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016. A gente sabe que o número de pessoas circulando aí no país vai aumentar, então isso vulnerabiliza, né? Crianças e adolescentes. Então, é importante, né? A gente está agindo aí na prevenção para que esse tipo de violação seja denunciada e a gente possa identificar e já agir previamente. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 a 2013, as 12 cidades-sede da Copa do Mundo registraram quase 15 mil denúncias ao Disque 100 de abuso sexual de crianças e adolescentes. E mais de 3.600 denúncias por exploração sexual, crime com fins sexuais e lucrativos. A cidade do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar no ranking e Cuiabá em último. O Disque 100 é um serviço de utilidade pública que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima. Alguma coisa suspeita tem que realmente denunciar, porque criança não é feita para abusar. Criança foi feita para brincar e para ficar no colo de vó, muito carinho. É, e um encontro em Brasília reúne até amanhã gestores e representantes da sociedade civil para acertar os detalhes da agenda de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. Entre as ações previstas está o aplicativo Proteja Brasil, uma ferramenta de celular capaz de acionar serviços como delegacias e também conselhos tutelares. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, a denúncia é a melhor arma contra a violência. O Disque 100 e o Proteja Brasil são dois mecanismos fundamentais para esta parceria essencial, porque as autoridades têm que estar como nós estamos organizando, interagindo, articuladas, trabalhando em conjunto. Mas a grande parceria é com a população. Nada melhor do que você ter 190, 200 milhões de brasileiros e brasileiras atentos, observando, encaminhando, nos ajudando a evitar a violência, o abuso, a exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Um esquema de segurança pública que envolveu cerca de 1.500 profissionais das polícias militar, civil e do corpo de bombeiros foi colocado em prática no último fim de semana, no Estádio Nacional de Brasília, durante a final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A ação funcionou como um teste para os jogos da Copa do Mundo. A chegada ao estádio foi organizada pelo Detran. O que eu reparei muito foi o Detran, foi a organização do Detran lá para eu estacionar, que eu achei até massa, achei até legal. Eles estão fechando com os cones, dando a possibilidade da gente, em vez de fazer um retorno lá na frente, já fazer um retorno mais imediato, perto do estacionamento. Muito espaço, estacionamento bom, temos canto para estacionar e pessoas indicando a entrada do estádio. Lá dentro, duas horas antes do início do jogo, policiais e seguranças particulares, os chamados stewards, já estavam nos postos que ocuparam durante a partida. Quase 1.200 policiais militares foram destacados para fazer a segurança na final do Campeonato Brasiliense de Futebol. A PM levou para o Estádio Nacional 140 viaturas, entre carros, motos e bases comunitárias móveis. E helicópteros da corporação sobrevoaram a arena até o fim do jogo. Para a Copa vai ser muito eficiente. Por quê? É porque, assim, está tendo muitos policiais, eu vi muito, muito, a equipe está grande, assim, está bem. A segurança, ixi, espetacular. Os policiais atuaram dentro do estádio, nos arredores e nos portões de entrada. Fácil acesso, bom atendimento, foi filé. Chegou, revistou um por um, conversou na maior tranquilidade do mundo, na paz. O corpo de bombeiros levou mais de 200 militares. No estádio, 70 brigadistas estavam preparados para atender emergências. Eu vi uns bombeiros ali, a polícia lá fora, acho que está bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Está bem tranquilo de vir com as crianças, com a família. O novo estádio nacional de Brasília, o Mané Garricha, já foi testado várias vezes desde a inauguração um ano atrás. A arena foi sede da abertura da Copa das Confederações, recebeu um amistoso entre a seleção brasileira e a Austrália, vários jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Local como este, e foi palco de diversos shows. No total, foram mais de 40 eventos. Quem assistiu ao jogo, aprovou a organização do estádio. Muito organizado, o Brasília está de parabéns. A entrada também, sabe, muito organizada, as filas, tudo arrumadinho para poder entrar. Vai ser muito maravilhoso, vai ser muito emocionante. E a Força Nacional está pronta para atuar durante a Copa do Mundo. Neste fim de semana, foi apresentada a última turma treinada com foco no Mundial. Nesta etapa, se formaram 600 profissionais aqui em Brasília. Eles vão reforçar ações de segurança e também operar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 600 profissionais se formaram em Brasília e agora fazem parte da Força Nacional. Eles vêm dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. São policiais militares, bombeiros e profissionais de perícia que vão atuar nos lugares que requisitem a presença da Força. Todos têm, no mínimo, três anos de experiência e passaram por exames de seleção no estado onde trabalham. Antes da formatura, eles fizeram um treinamento de três semanas. Como eles já são profissionais de segurança pública, já têm um histórico, já vêm com... Nós temos pré-requisitos para eles virem. Eles passam por três semanas de treinamento de imersão aqui, para que eles tenham um nivelamento de conhecimento. Aqui, eles nivelam o conhecimento. Ou seja, se pega um profissional de segurança pública do Amapá e se coloca ele no mesmo patamar, no patamar de atuação de um profissional de segurança pública de São Paulo. Durante a Copa do Mundo, a Força Nacional vai reforçar o policiamento em seis pontos de rodovias indicados pela Polícia Rodoviária Federal e em Cuiabá e Natal, a pedido dos governos estaduais. A tropa, que atua como força auxiliar, também vai participar de operações em parceria com a Polícia Rodoviária no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. A Força Nacional é uma força de contingência. Nós estaremos à disposição das forças federais, caso necessário seja. Nós temos as forças estaduais que estarão já integradas junto às forças federais que atuarão diretamente e a Força Nacional fará toda a parte de contenção. Força Brasil! E ainda falando em Copa do Mundo, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre os preparativos para garantir a segurança pública durante o Mundial. Se houver problemas na segurança pública, as forças armadas, mediante uma solicitação do governador e decisão da Presidência da República, possam intervir em cada caso. Por isso, nós vamos ter tropas de contingência colocadas pelas forças armadas em todas as cidades sérias e nos locais que estrategicamente forem recomendáveis. Ou seja, nós temos uma divisão de atividades, temos uma divisão de atividades onde as forças armadas já estarão desenvolvendo as atividades dentro da repartição de competências, mas, se necessário for, também teremos tropas de contingência para intervir em momentos que, obviamente, se coloquem como necessários. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.